Bom dia, bom dia meu povo e minha pova de Santa Catarina Chovendo com frio, com a chuva conosco, ninguém podosco Então olha só, é nesse sábado até uma hora Então, correndo, correndo, correndo para as meninas da edição não me cortarem Olha só, EcoSport Freestyle 2013 Única dona com 20 mil quilômetros, gente Olha só que belezura Esse carro, 54 mil e 900 reais E, vai embora avião, vai embora, vai mostrando Esse Cross Fox 2014 Olha que carro maravilhoso Preço, prazo, condição de pagamento, garantia e valor 47 mil e 900 reais e vem embora, e vem embora, olha só New Fiesta 2014 Power Shift automático 46 mil e 900 reais e vem embora Esse picanto mecânico, gente, tem 45 mil quilômetros Aqui na Soraya, 23 mil e 900 reais e vem embora, vem embora Centra automático, teto solar, 28 mil quilômetros Viu, são da volta, teto solar, câmbio automático esse carro Gente, vem aqui na Soraya Multimarcas e faça um test drive com esse carro Ele é excepcional E olha só, esse carro 2014, 28 mil quilômetros por 64 mil e 900 reais Olha só esse Veloster, mais um Veloster na Soraya Multimarca 2012, teto solar, pra você chegar chegando, olha Você vai gastar, você vai gastar, não vai gastar, vai investir, né 59 mil e 900 reais e vem embora, viu, são Fiesta 2014, gente 22 mil quilômetros, novíssimo Valor, 27 mil e 900 reais Viu, são, vem embora, vem embora, vem embora Fox 1.6 2012 Fiesta 2014, completíssimo, prime, gente Esse carro, somente no sábado 31 mil reais Mil Fiesta 2014, novíssimo esse mecânico, gente 39 mil e 900 reais Dá a voltinha, vem embora Vem embora, vamos aquecer, viu Vai mostrando assim mesmo Fiesta 2009, completíssimo, completíssimo Isso, vai fazendo malabarismo 19 mil e 900 reais e correndo pra acabar Tucson 2009, GLS, automática 41 mil e 900 reais Essa C4, único dono, quilometragem baixíssima Soraya Multimarca, 53 mil e 900 reais e vem embora Ideia, Adventure, Dualogic, único dono, 60 mil quilômetros Nesse final de semana já cansando, mas eu não paro 31 mil reais, rasos Gente, garantia, preço, prazo, qualidade Garantia de quê? Três meses? Sem limite de quilometragem? Não Um ano de garantia, motor e caixa É nesse sábado Vem aquecer o seu inverno com carro novinho Com as loucuras e das ofertas Aqui, da onde, da onde, da onde? Soraya Multimarcas, é claro Então, levanta dessa cadeira e vem embora, gente Vambora, vambora, vambora